Não me procura, não me procure se sua vaidade for maior do que sua necessidade, não me procure se seu costume em mentir se tornou um hábito do cotidiano, não me procure se não te interessa a dor do outro, não me procure se você tem desenvolvido um egoísmo ao ponto de desenvolver a inveja, a intriga, de viver chafurdando em mentiras, não me procure se não te interessa o bem estar, não me procure se não quer ouvir aquilo que precisa, não me procure se você quer ver o mal do outro ao seu benefício, não me procure, não me procure se você não sente a necessidade de modificar, de ser melhor, não me procure, agora se apesar disso tudo você tiver o potencial em querer ser melhor, de poder se olhar no espelho e sentir a vergonha aí sim, vamos juntos buscar um melhor entendimento, sem máscaras, sem intrigas, sem invenções o candomblé existe para nos dar uma oportunidade de nascermos de novo, para sermos outro e melhor um grande beijo